Somos dois brasileiros A capital do Amapá é a segunda mais ao norte do território brasileiro, situada nas margens do rio Amazonas, perto da Foz, e abraçada pela maior floresta tropical do mundo. Com quase 500 mil habitantes, ainda mantém ares de cidade tranquila. Uma jovem com 258 anos de muita história que ganha novo capítulo, receber o maior símbolo olímpico. Programamos então um evento onde a tocha, o revezamento, e toda a movimentação e a simbologia dela, que é o espírito olímpico, vá até onde está a população. Esse é o ponto de partida do percurso que a tocha olímpica vai fazer aqui em Macapá. É a vila do Curiaú, um local histórico onde havia um quilombo criado por escravos negros que foram trazidos para trabalhar nas primeiras construções da cidade, no século XVIII. A tocha chega aqui na manhã do dia 16 de junho e começa pelo rio, numa canoa típica da região, o trajeto de 24 quilômetros que vai fazer pela cidade. Outros pontos que fazem parte da história brasileira são paradas certas na passagem da tocha olímpica, como essa fortaleza que está ligada aos primeiros registros na região. Os primeiros habitantes de Macapá chegaram à região em meados do século XVIII. Eram portugueses que vieram colonizar o local e proteger a foz do rio Amazonas de possíveis invasores. Também por isso, eles ergueram com mão de obra escrava essa fortificação, a Fortaleza de São José, tombada como patrimônio nacional. Hoje, a Fortaleza é reconhecida como museu pelo Instituto Brasileiro de Museus e uma das principais referências do Amapá. Macapá é atravessada pela linha do Equador e a tocha não podia deixar de passar por esse ponto. E se é a magia do esporte que leva a essa celebração, a tocha está em casa. O amapaense é um povo apaixonado pelo esporte e não poderia deixar de ligar uma coisa com a outra. A linha imaginária que divide o planeta nos hemisférios Sul e Norte, aqui no principal estádio do Amapá, se confunde com a marca central do gramado, que deixa cada campo de um lado do globo. Não à toa, o estádio Milton de Souza Corrêa é mais conhecido como Zerão, por estar situado no marco zero de latitude. Mas não é só o futebol que movimenta o estádio. Reformado recentemente, o Zerão recebeu mais de 12 milhões de investimentos, a maior parte do governo federal. E hoje, além de mais conforto, oferece a estrutura para atletas e para atletas treinarem. Só que são 15 esportistas, do lançamento de disco e de dardo e arremesso de peso. A gente treinava em praças ou em universidades. E agora não, agora a gente tem aqui o estádio Zerão. E aqui é tudo do jeito que a gente queria, né? Esperança de medalha, Benilton recebe apoio do Bolsa Pode, do governo federal, que apoia atletas com chances de disputar medalhas olímpicas e paralímpicas. As bolsas chegam a 15 mil reais. Benilton também vai ser um dos representantes do estado na condução da tocha. O objetivo é ser campeão, ter no mínimo uma medalha de ouro. Se com a passagem da tocha a história de Macapá ganha um novo capítulo, a cidade também escreve o seu nome nas Olimpíadas. E a tocha chega à capital do Amapá depois de visitar Belém do Pará. A cidade morena já se movimenta em torno de tudo o que envolve o maior evento esportivo do mundo. Belém é uma das cinco cidades do país, além do Rio de Janeiro, escolhidas para receber o revezamento da tocha paralímpica no começo de setembro. Antes, em junho, vai ser a tocha olímpica que vai passar pela capital do Pará. Ela sai aqui do estádio Mangueirão para um percurso de 32 quilômetros pelas ruas e avenidas da cidade, conduzida por 162 pessoas ao longo do trajeto. Com a recuperação do estádio, que teve apoio do governo federal em mais de 7 milhões de reais de investimentos, o Mangueirão é uma das 164 instalações de treinamento à disposição das delegações para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Centro Norte de Ginástica tem estrutura de ponta, com aparelhos similares aos usados nos Jogos Olímpicos, doados pelo Ministério do Esporte ao Pará, caminho para o desenvolvimento dos mais novos. Eu gosto muito de fazer ginástica porque faz parte da minha vida, é o que eu mais gosto de fazer. E para alcançar o povo belenense, a tocha não poderia deixar de passar por um dos pontos de maior circulação de pessoas e provavelmente o local mais conhecido da cidade. Não dá para imaginar vir a Belém e não conhecer o ver o peso. Esse mercado centenário, um dos mais antigos do Brasil, tem quase de tudo, principalmente produtos típicos aqui da região norte e do estado do Pará. São mais de 1.200 barracas espalhadas no centro histórico da cidade. Representar Belém à altura é o objetivo da karateka Daniela Tanaka, uma das condutoras da tocha na cidade. Eu vou tentar correr o mais lento possível, né? Porque vai ser um momento marcante para a vida, nossa, de toda a família, para mim, principalmente. Uma oportunidade para se mostrar um Pará que é bonito de se ver. Pará que é bonito de se ver, nossa, de toda a família, para 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 a família, para